Ministro, vamos agora a Bahia, Porto Seguro, conversar com a rádio 88FM de Porto Seguro, onde está Tarciso Vieira. Bom dia, Tarciso. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Gilberto Carvalho. Ministro, no Fórum Social Temático, o que me chamou a atenção foi a questão ambiental, acho que de todos preocupados. Os ambientalistas apresentaram no Fórum Social Temático proposta com as cidades mais sustentáveis. E aí que entra o meu questionamento, a preocupação. A gente vê que cidades de médio posto, como Porto Seguro, não tem ainda essa sustentabilidade, o que fazer com lixo, não tem ainda programa de reciclagem efetivamente. São cidades que estão crescendo muito. Então, outra questão, ministro, é em relação à Minha Casa Minha Vida. Ouvintes pedindo que fizessem essa pergunta, eu sou secretária-geral da presidência, que o projeto é bom, aqui você entregue mil unidades de empresas, mas não tem sustentabilidade esse projeto. Por exemplo, coletor de água, de chuva, a gente não vê nesse projeto Minha Casa Minha Vida, energia solar, entre outros, que podem melhorar a vida na cidade. Gostaria que o ministro comentasse sobre isso. Obrigado, Tarciso, pelas tuas oportunas perguntas. Bom dia, ouvintes da Rádio 88, da nossa querida Porto Seguro. Essa questão do lixo, de fato, é muito importante e da sustentabilidade nas cidades. Eu estive agora em duas férias, em duas praias diferentes do Nordeste, no Pernambuco e no Sul de Alagoas, praias maravilhosas. Me impressionou profundamente a presença terrível do lixo nas praias e nas cidades. Você sabe que nós temos um compromisso, até 2014, de não termos mais lixões nas nossas cidades. É um compromisso legal e a que os prefeitos terão que responder. O governo federal está muito preocupado com essa questão. Deveríamos lançar, em breve, estamos agora apresentando para a Casa Civil um projeto, que é justamente um programa chamado Recicla Brasil e Brasil sem lixões. Onde a nossa preocupação é exatamente fazer um programa nacional de apoio e de indução das prefeituras para um novo tratamento da questão ambiental e da questão do resíduo sólido. Em que nós, ao mesmo tempo, procuramos incluir populações, sobretudo de catadores, estimulando as cooperativas, fazendo uma grande campanha de mobilização nacional pela preservação, porque é também uma questão de cultura, é também uma questão de educação social, cívica, a questão do cuidado e a necessidade das prefeituras colocarem à disposição da população lugares, áreas para o depósito do lixo, desde o pequeno coletor na rua até áreas de coletar os lixos, as sobras, enfim, da cidade e o tratamento adequado em aterros sanitários para essa questão. Então, nós temos certeza de que esse programa vai contribuir muito, inclusive na perspectiva da Rio Mais 20, mostrando que o Brasil tem essa preocupação e também toda a questão industrial. Há todo um programa que já foi lançado e que nós devemos implantar cada vez mais em que as indústrias são responsáveis pelo lixo produzido, por exemplo, pelas pets, pelas latinhas, enfim, por aqueles produtos que geram danos ambientais e as indústrias produtoras devem ser responsáveis, que produzem esses materiais, devem ser responsáveis pelo destino acerdado a esse tipo de resíduo. Portanto, nós estamos, de fato, muito preocupados com isso e os senhores aguardem que nós teremos novidade nessa área. Em relação à questão do Minha Casa Minha Vida, agradeço muito, Tarcísio, essa sua contribuição. O Minha Casa Minha Vida 2 já contempla a questão nos projetos da energia solar, mas eu devo levar para dentro do governo esse reclamo e corretíssimo de que, de fato, um programa governamental tem que necessariamente ser pautado pelo cuidado ambiental. Muito obrigado.